Eu tenho a minha roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou A causa de me mostrar mais da manhã E a boca calma Mas meu coração tem flor E se não tem mar Para ver a pastorela que ela é uma boa bonita Vamos pular A causa de meu peço é aquele melhor cor Na praça do velheste, você não tem amor E já tô me ouvindo pra dizer que não Vamos pular A causa de meu peço é aquele melhor cor Na praça do velheste, você não tem amor E já tô me ouvindo pra dizer que não tem amor E aí E aí A causa de meu peço é aquele melhor cor E aí E aí Vamos pular A causa de meu peço é aquele melhor cor E aí E aí A causa de meu peço é aquele melhor cor A causa de meu peço é aquele melhor cor E aí A causa de meu peço é aquele melhor cor E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí